Música Olá para todos e todas O Marco Jusciniano fez uma postagem que eu compartilhei porque gostei muito que fala sobre o passado e o futuro vivermos nesses dois ambientes muitas vezes até desconsiderando o presente pois então eu falei para ele que é complementar a postagem dele então aqui vai ele tem um quadro talvez pense nisso, eu gosto muito das postagens dele falando pense nisso e pensando nisso uma vez um diretor de teatro meu falou assim que o que é o presente o que é o futuro e o que é o passado a gente ficou por quase 30 minutos do ensaio debatendo sobre isso e aí ele chegou a uma conclusão que eu gostei muito ele falou assim o presente é um pequeno instante entre o passado e o futuro ou seja, quando acabei de terminar de falar essa frase a minha frase ficou no passado o que ainda está por vir e que muitas vezes eu não tenho ideia do que está por vir é o futuro então o presente é um pequeno instante um minúsculo instante que existe entre o passado e o futuro e por isso ele é tão importante e por isso ele tem um grande significado nas nossas vidas justamente porque ele é pequeno e especial e único eu não tenho dois presentes entendeu? eu posso ter dois passados duas lembranças de um evento passado uma real e uma que é uma fantasia uma ideia uma que eu tinha mais próximo de quando aconteceu um evento e outra que eu tive depois foi bem depois do evento e entendi o motivo do evento o futuro eu posso é um milhão de possibilidades que estão por vir que estão adiante e que eu não tenho acesso ainda enquanto o presente é só este pequeno espaço de tempo sexta-feira nós teremos a live mundo social pós pandemia para falar sobre as mulheres de mulher com mulher eu não participarei só teremos mulheres participando 19 horas sexta-feira no nosso canal do Facebook na nossa página do Facebook é Gossum um conceito de viver para não sobreviver